Uma notícia muito importante e também uma notícia muito boa acaba de sair direto de Brasília para você aposentado e pensionista que está acompanhando o nosso boletim informativo no dia de hoje. Surpresa no pagamento do 13º salário INSS 2023 antecipado liberado para seis grupos de beneficiários do Instituto Nacional. Nós vamos acompanhar essa informação com detalhes agora o pronunciamento do ministro da Economia, o ministro Fernando Haddad, a respeito da antecipação do 13º salário do INSS, as principais novidades do governo e dessa antecipação para seis grupos de aposentados e de pensionistas do INSS. E antes de começar aqui o nosso vídeo, eu quero fazer uma breve pergunta aqui para você que está acompanhando. Você prefere o 13º salário do INSS antecipado ou você prefere o pagamento lá no final do ano? Por que eu estou fazendo essa pergunta, pessoal? Eu vejo que muitas pessoas comentam aqui nos nossos vídeos pedindo para que a gente fale sobre a antecipação do 13º salário para que seja um assunto realmente uma pauta importante e que seja levantada. Já outros comentam que preferem o pagamento do 13º somente ao final do ano, que é onde os beneficiários têm mais contas para pagar, enfim, a gente sabe que no final de ano todo mundo gasta mais. Então, antes de começar o vídeo, deixe aí a sua resposta para essa pergunta. Você quer o 13º antecipado ou você quer o 13º salário somente no final do ano? E por que eu estou trazendo essa informação? Eu sei que a gente já falou do 13º salário aqui diversas vezes, mas é porque agora uma novidade acaba de sair para você aposentado que quer a antecipação do 13º salário também nesse ano de 2023. E uma notícia muito importante saiu, tá? A data do 13º salário antecipado saiu. Quem vai receber, né? Quem vai querer receber esse pagamento antecipado? E tudo isso nós vamos falar aqui na nossa live de hoje. Uma live extremamente importante mesmo, tá? Então, para começar, mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando. Obrigado, Sandra Rodrigues, pelo seu comentário. Vera Lúcia, de BH, Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço para você. Maria José, Maria da Penha, Vilma Gomes, Marlene, Eloísa, Márcia Lourenço. Também um abraço para você. Valdete da Silva, Janeide Ribeiro, Vilma Gomes. Muitas pessoas em peso aqui, as mulheres. Muito obrigado, um abraço para vocês mulheres que estão nos acompanhando. Certo, pessoal? Vamos comentar aqui referente às novidades do 13º. Esse pagamento pode, sim, ser antecipado para alguns grupos do INSS em 2023. Você sabia dessa informação? Hoje nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar para você quem é que pode receber as parcelas do benefício do 13º em 2023 antecipadamente e garantir uma renda extra aí para quitar contas para pagar as suas dívidas também. Nós vamos começar sabendo quem vai ter direito a receber o 13º salário do INSS. Põe na tela. Primeiramente, quem tem direito a receber o 13º salário do INSS são aqueles que recebem auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte ou auxílio reclusão. Além disso, é possível sacar as duas parcelas conforme o calendário já divulgado pelo INSS para 2023 e se programar para esse dinheiro extra. Os valores também são estipulados antecipadamente e você pode conferir agora que nós vamos passar essa informação. Então, os valores do 13º salário, muita gente não sabe ao certo quanto que vai receber do 13º salário, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho melhor nessas determinações. O pagamento do 13º salário, que ele é pago, ele é equivalente à renda mensal que você, beneficiário, recebe, sendo duas parcelas de 50% do valor total. Então, o que acontece? Na primeira parcela, temos 50% do valor total do seu benefício. Na segunda parcela, os outros 50%. Em 2023, a gente precisa levar em consideração o aumento do salário mínimo, que agora é de R$ 1.302. Cada parcela do 13º salário, então, para quem recebe o mínimo, deve ser de aproximadamente R$ 651. Porém, a gente sabe que existe o teto salarial do INSS, que nesse ano está em R$ 7.507. E cada parcela do 13º salário para esses beneficiários é de R$ 3.753,74. Vamos passar agora a falar sobre o calendário de pagamento do 13º, que já foi antecipado, e as novidades que surgiram do ministro Haddad a respeito da antecipação do 13º para seis grupos de beneficiários aqui do INSS. Põe na tela. O calendário de pagamentos do 13º salário vai seguir as mesmas datas de pagamento tradicional do INSS durante o restante do ano. Assim, é mantida a ordem de pagamento, que leva em conta o último número do benefício e também o valor da renda de cada beneficiário. Em resumo, quem ganha um salário mínimo recebe em datas diferentes de quem recebe valores maiores. E nós já temos aqui as datas estipuladas. Para quem recebe um salário mínimo, então, começa sempre recebendo antes, lá no dia 25 de agosto até o dia 8 de setembro, a primeira parcela. Para quem recebe mais de um salário mínimo, a primeira parcela começa em 1º de setembro e vai até o dia 8 de setembro. A segunda parcela segue o mesmo cronograma, quem recebe um salário mínimo começa recebendo antes, no dia 24 de novembro até o dia 7 de dezembro. E para quem recebe mais de um salário mínimo, a segunda parcela começa no dia 1º de dezembro até o dia 8 de dezembro. Agora sim, pessoal, uma informação muito importante aqui para quem quer a antecipação do 13º. Entenda as novidades do governo e do ministro Fernando Haddad a respeito da antecipação do 13º salário do INSS. Põe na tela. As altas no salário mínimo geraram parcelas mais altas de 13º salário e a possibilidade de antecipação depende da decisão do governo federal. Assim, há também a esperança de maiores margens de antecipação de consignado e uma possibilidade também de adiantamento destes valores. As antecipações destes valores foram aprovadas durante a pandemia na tentativa de amenizar os impactos da pandemia, mas em 2023 essa possibilidade ainda não foi liberada. Por isso, existe uma pressão forte em cima do governo federal, mas até mesmo o aumento do salário mínimo deve passar por mudanças até o mês de maio desse ano. Então, o que acontece aqui, pessoal? Pode ser, sim, que tenha antecipação do 13º salário no ano de 2023. O governo ainda não se pronunciou, mas o ministro Haddad pode vir se pronunciar aqui nos próximos meses. Até maio nós vamos ter mudança no salário mínimo, o que significa que também vai ter mudança, então, no pagamento do 13º salário e talvez até lá o governo não se pronuncie. Depois do novo aumento do salário mínimo que nós vamos ter em maio, pode ser que o governo venha aí com uma possível antecipação do 13º salário para esses aposentados e para esses pensionistas agora em 2023. Essas são as últimas informações do INSS para você aposentado que está acompanhando aqui o nosso boletim informativo. Eu desejo a todos vocês um excelente dia, muito obrigado mesmo pela sua presença e, óbvio, já compartilha essa informação aí com pelo menos 5 pessoas que estão querendo saber a respeito das informações do 13º salário. Tá, pessoal? Compartilha, é muito importante mandar essas informações. Nos vemos em breve na próxima live. Um beijo, um abraço e tchau, tchau! Tchau! Tchau!